Sempre foi muito difícil de acreditar em mim mesmo, assim. No começo da carreira, principalmente, assim, até pelo fato de ser muito jovem, acho que as coisas são agravadas por essa questão da idade. Mas a insegurança, ela sempre me acompanhou de forma muito presente. Eu acho que até fora do comum. Eu sempre fui muito inseguro. Parece que quando você tá inseguro, você pesa dos dois lados, você para, põe a mão na cabeça, você fala, cara, será que é isso? Se for assim, parece diferente e tal. Segurança te dá tempo. Como adquirir mais segurança? Eu acho que, infelizmente, é errando, cara. É levando a rasteira. Sofrendo, de certa forma, internamente, quando eu acho que as coisas que acontecem externamente e te atingem, te fazem crescer muito e te fazem adquirir essa segurança. Eu acho que não tem uma receita que você pode fazer. Claro, a gente tem que acreditar em si mesmo. A gente tem que, de uma vez por todas, colocar isso na cabeça da gente e ver que a gente é capaz. Mas a gente é inseguro. Então, se a gente fosse seguro, tá tudo bem. Eu sou o Luan Santana, tenho 26 anos, sou cantor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou um cara que penso muito. Gosto de interrogar as coisas, de me indagar, de ver dois lados sempre. Então, na hora de compor também, eu sou assim. Eu gosto de coisas profundas, complexas. Eu componho muitas coisas, assim, que não são comerciais, que não são compreensíveis pra todo mundo. Então, às vezes eu tenho que tirar o pé um pouquinho, assim, do acelerador e tentar escrever coisas mais simples, mais superficiais. Colocar um pezinho na minha profundidade, mas já volta ali pro direto ao ponto, entendeu? É por isso que eu faço as duas coisas, procuro fazer as duas coisas. Gosto de gravar as duas coisas também. De todas as áreas da nossa sociedade hoje, no nosso país principalmente, em questão de política e economia, desemprego, as pessoas estão sem tempo de parar e prestar atenção nas coisas. Tem tanta coisa acontecendo ali pra eles, tá todo mundo preocupado, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo sem... Né? Sem segurança, todo mundo sem saber como é que vai ser amanhã. Então as pessoas estão buscando música pra se divertir. Estão parando pra... Cara, isso me dá coisa boa. Também tô preocupado com não sei o quê, com meu trabalho, com todos os empregados. Mas vamos apertar um play aqui. Putz, isso aqui tá de boa, né? Vamos, vamos. E já ficam bem, e a música já faz bem. Você precisa pensar muito no que ela tá falando. As últimas músicas que têm se destacado no meio das outras têm sido assim. Têm sido músicas que são direto ao ponto, não ruins. Estão ali pra dizer isso e dizem. Sem rodear, sem profundidade. E não deixam de ser geniais. A única coisa que eu sinto falta é da liberdade de fazer coisas simples. De andar numa praça, de andar na rua. Tanto que quando eu viajo pra fora, é isso que eu faço. Eu vou em mercado, eu fico doido no mercado, parece que eu tô na Disney, cara. Doido, pega o cesto, sai pegando as coisas. Coisa besta, band-aid, coisa... Tomada, T, tipo, de colocar tomada. Eu gosto de ir na farmácia, pegar novidade, coisa de... De boca, de, sei lá, de dente. Fio dental. Mas é o que eu não tenho, né? Então isso é a minha forma de aproveitar as viagens, principalmente fazendo as coisas simples. Além da insegurança que eu tinha quando eu era adolescente, quando foi pra eu começar a sair, a ter essa coisa de balada, eu já tava trabalhando, já tava tocando na noite. Então eu não tive muito isso, de aproveitar com os amigos, de voltar tarde, de ficar bêbado, de dar PT. O difícil na fama, a gente volta pra questão das polêmicas, das inverdades, das mentiras que saem. Mas por que que incomoda? Isso vai afetar no quê? Cara, é mentira. O problema é esse. Só esse o problema. Se fosse verdade e causasse algum efeito, tudo bem. Mas o problema é que é mentira. A verdade é o que realmente é. É o que a gente pode comprovar com fatos. Que é diferente da fé, né? A fé é você acreditar numa coisa e você não vê. É diferente. Eu acho que a verdade se baseia em fatos concretos. Você pode pegar, pode ver. E a fé não deixa de ser verdade, mas a fé é outra coisa. É uma coisa que tá dentro de você e que você se agarra sem ter onde pegar. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse me dar um conselho, eu acho que era que continuasse, que tudo daria certo, que tava tudo bem. Que não se preocupasse com comentários ou com críticas infundadas. E que pegasse as críticas fundadas, as críticas que tivessem sentido, e fizessem daquilo uma forma de crescer, assim.